Olá, Mike Narnicena do canal Havaianas Bordadas. Gente, recebi essa florzinha de uma amiga minha que pediu pra mim gravar pra ela. Olha que linda, gente. Você pode fazer ela assim, tá? Olha que linda. E assim, usando ponto de luz. Olha que coisa mais linda e simples. Essa florzinha vai ser chamada Flor Vanir, tá? Eu dei o nome pra ela de Flor Vanir. Ela sabe por quê, tá? É uma florzinha feita de renda francesa. Eu achei simples e linda, tá? Aí eu vou gravar aqui pra vocês verem. A nossa Flor Vanir. Essa aqui eu fiz na pérola 8, tá? Se você quiser ela menorzinha, você faz na pérola 8, ó. Olha o miolinho dela, tá? E aqui eu fiz ela na pérola 10. Ela fica delicada também, fica muito linda. Olha os pontos de luz. Não, fica linda, linda, linda. Então, vamos lá? Vamos usar a pérola 10 e usar as pitanguinhas brancas. Eu vou usar a fosca porque eu vou colocar os pontos de luz, tá? É nada mais, nada menos do que a renda francesa, tá? Você vai colocar uma pitanguinha, uma pérola 10. Deixa eu só pegar aqui. Vão ser três pitanguinhas e três pra começar a renda francesa, tá? Três pitanguinhas. Pode usar a fosca, tá? Ó. Uma, duas, três e mais uma pérola 10. Mesmo procedimento. Aí você vai amarrar. Aqui, ó. Coloca três pitanguinhas, três pérola 10 ou a 8 se você quiser. E amarra aqui, ó. Vamos dar um, dois, três. Passa uma colinha aqui nesse nozinho. Não esqueça, a nossa colinha que eu uso é essa aqui, ó. Tá? A legítima, que é uma cola que seca transparente. Passa aqui por dentro dessa pérola. E antes de você esconder o nozinho dentro da pérola, você vai passar. Você vai passar a cola nela. Aqui, ó. Passa aqui só um pouquinho assim pra... Eu sempre passo, viu gente? Puxa. Aí. Puxou, escondeu, ela tá colada. Não vai ter problema nenhum. Aí você vai no mesmo procedimento. Uma pitanga, cinco, tá? Três pitanga e agora duas pérolas. Uma, duas, três. Mais uma pitanga. Achei essa florzinha linda, básica e linda, ó. Saiu a linha aqui, você vai voltar por aqui. É a renda francesa, só que menorzinha. A agulha, a linha saiu aqui, ó. Não saiu? Você vai voltar com ela. Aqui dentro da pitanga e dentro dessa grande aqui, ó. Pronto. Linda demais. Agora mais cinco. Vamos pegar uma pitanga. Uma pitanga. Uma pitanguinha. Uma pérola dez. Uma pitanga. Uma pérola dez. E mais uma pitanga. Aí a alça do chinelo, eu vou deixar sugestões lá pra vocês, tá? Ó, a linha tá saindo aqui. Você vai voltar com ela aqui, ó. Vai fazer isso aqui, tá? Nossa famosa linha do francesa. A linha saiu aqui na dez. Você volta dentro da pitanguinha, volta dentro aqui de todas elas, ó. Ó, onde que a agulha tá saindo. E puxa. E vai sair aqui, ó. Nessa pitanguinha aqui, ó. Nessa pérola aqui. Tá? Eu já gravei tanto hoje. Gente, eu tô testando essa câmera aqui pra me ver se ela tá legal. Uma pitanga. Vamos pegar mais pérola. Uma pérola dez. Nossa, gente. Esse negócio de câmera é muito difícil, viu? Jesus. Eu achei que quando eu gravava com meu celular, quando eu trocasse, que eu não ia ter mais problema. Ô, meu Deus. Ó, a linha saiu aqui. Você vai voltar aqui dentro dela, ó. Ó, volta e puxa. Viu? Volta aqui dentro dessa pitanga e dentro dessa pérola. Puxa. Vocês observam que aqui no início, ó. Puxou aqui, né? Aqui no meizinho aqui tem, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, nós vamos colocar mais cinco. Três pitanga. E... Gente, eu tenho pitanga de tudo quanto é cor que vocês possam imaginar. Brilhosa. Brilhosa, sem brilho. Nossa Senhora. Eu já bordei muito e guardei. E agora eu tô precisando que dá trabalhos lindos, ó. Ó, a linha saiu aqui, não foi? Lá tem cinco, ó. Três pitanga e duas pérola. Aí você vai voltar com a agulha aqui dentro. A linha tá saindo pra lá. Você volta aqui. Volta com ela aqui dentro da dez. Tá? Dando a volta. Puxa. Vai ficar assim, ó. Aí depois você vai voltar aqui dentro dessa pitanga. Ó, onde que a linha tá saindo aqui, ó. Você vai contornar todas essas... Vem aqui. Sai aqui, aqui, ó. Vai sair aqui, ó. Aqui, ó. Onde que a agulha tá. Saiu aqui, não foi? Quantas pitanguinhas tem aqui no centro? Tá aí, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, você vai pegar mais uma e vai fechar o miolinho. Tá vendo? A linha tá saindo aqui na pitanga, aqui, ó. Aí você põe uma aqui na agulha e vai contornar todas as cinco, ó. Uma, duas. Tá? Vai fechando o miolinho, ó. Uma, duas. Vai passando aqui por dentro, ó. Três, quatro. Três, quatro. Cinco. Seis. E vai sair aqui, ó. Olha onde você vai sair aqui. Pronto. Agora, ó. O que aconteceu? Nós vamos fechar essa parte aqui. Nossa florzinha já tá pronta, tá? Aí vocês vão... Nossa, achei ela tão linda, tão linda e simples. Pega uma pitanga. Uma pitangua. Gente, isso é cansaço, viu? Trabalhando de sete a sete da noite. Ó. Tá vendo? Três. Você vai entrar aqui, nessa grande aqui. Sai aqui. Puxa. Depois você entra aqui nessa pitanga. E nós vamos sair aqui, ó. Saiu aqui. E aí, você sai aqui nessa pitanga aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Nossa florzinha ficou formada. Olha. Agora que não tem duas pitanguinhas, você vai pegar quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. Vai pegar e nós vamos contornar. Entra aqui. A linha saiu pra lá. Você vai voltar com elas aqui dentro, ó. Volta aqui. Tá vendo? Vai formar florzinhas. Ó. Viu? Saiu aqui. O que que tá acontecendo? Você vai contornar ela todinha pra ela ficar firme, ó. Entra aqui. Entra aqui. E vai passar aqui, ó. Nessa. Dez aqui. Pronto. Ó lá. Ajeita. Enganchou ali, ó. Agora, ó lá, ó. Fez uma florzinha certinha. O que que tá acontecendo? Nossa linha tá acabando. Aqui. Você vai arrematar. Vai dar um. Dois. Tá vendo? Dois nozinhos. Entra aqui por dentro dessa pitanga. Entra aqui nessa dez. Tá? E coloca essa linha lá atrás. Pra gente arrematar ela no final. Pronto. Deixa esse pedacinho de linha aqui lá atrás. Ó. Agora eu vou pegar outro nylon. Tá? Outro pedaço de nylon. Vou só pegar aqui pra gente terminar a nossa florzinha. Peguei aqui. Deixa eu só passar o nylon aqui na... Olha que lindas que elas são, gente. É simples e linda. Ó. Só tô passando o nylon na agulha aqui, tá? Só um momento. Passando aqui porque eu acho que meu grau tá... Tá bom não, viu, gente? Que eu não tô enxergando. Vou fazer mais. Pronto. Passei a agulha aqui. Tá? O que é que você vai fazer? Ó. Não tá saindo aqui? Você vai passar aqui. Vamos passar aqui a... Onde que nós... Que eu passei aquela linha lá pra trás. Isso aqui é o arremate que eu tô fazendo com vocês. Tá? Pra gente sair lá pra formar... Nossas outras... Nossas outras... Ó. Passa aqui. Segura aqui. Elas vão sair aqui, ó. Aqui. Entra aqui dentro dessa grande. Vai passando sua agulha dentro das pérolas, dentro da pitanga, mas não pode aparecer, tá? E sai aqui, ó. Aonde você saiu. Aqui. Tá? Deu um... Você tira, puxa, pra ela ficar certa, ó. Essas duas pontinhas aqui, ó. Você vai amarrar. Um. Lembra que eu falei que era pra você deixar aquela pontinha, ó. Dois. Tá vendo? Vai dando uns nozinhos assim, ó. Pronto. Três. Aonde que tá o nozinho aqui? Acho que não dá pra vocês verem, não. Vai lá, pega um pouquinho de cola e põe aqui, ó. A mesma cola pra... Tá? Pronto. Essas pontinhas aqui, você não corta... Deixa secar primeiro, pra depois vocês cortarem. Não corta muito pequenininha, não. Deixa um pedaço. Pronto. Fizemos nosso arremate. Saímos aqui, ó. A linha tá saindo aqui. Aí eu vou pegar mais quatro pitangas. Um. Dois. Três. Quatro. Vou pegar quatro. Saiu aqui, né? Você vai dar a volta aqui, ó. Entre as duas. Tá? Vai formar outra florzinha. Ó lá. Viu? Aí você pode dar a volta nela assim, ó. Pra ela ficar mais firme. Ó lá. Sua linha tá amarradinha lá e colada. E vai sair nessa grande aqui, ó. Saiu nessa grande, você puxa. Entra nessa, nessas duas pitangas aqui. Pra gente formar mais uma florzinha. Ó. Agora vamos pegar mais quatro. Uma. Duas. Duas. Três. Três. Quatro. Pronto. Depois eu vou colocar essa florzinha no chinelo e vou mostrar pra vocês. Saiu aqui, não? Saiu? Ó. Tá saindo aqui. Você vai voltar entre aqui as duas. Colocou quatro na linha. Ó lá, ó. Viu? Aí você vai sair aqui agora, ó. Na grande. Vamos formar mais uma florzinha. Quatro. Vou pegar aqui branquinha. Ih, eu já fiz sandália com essa pitanguinha. É o trem mais lindo que tem. Vamos pegar mais quatro. Uma. Duas. Duas. Três. Ó. Quatro. Tá saindo. Olha aí, que essa pontinha aqui tá me atrapalhando. Aí, pronto. Você vai passar aqui entre elas duas. Tá? Puxa. Ó lá, ó. Aí depois você vai colocar mais quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. Vai voltar aqui entre as duas, ó. Tá vendo onde que a agulha tá saindo? Ó. Puxa aqui. Ó. Formamos outra florzinha. Entra aqui dentro dessa grande, dentro das duas pitanguinhas. Ó. Onde que a agulha vai sair aqui, ó. Puxa. Viu? Puxa aqui. Vamos colocar mais quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. Vai voltar aqui entre as duas. Dando a volta nelas pra formar a florzinha. Ó. Ó lá, viu? Olha que linda, gente. Simples. Volta dentro da grande. Passa aqui por entre essas duas aqui, ó. Pra gente formar as florzinhas, a última florzinha. Vamos pegar mais uma. Uma. Duas. Três. Quatro. É porque eu tô escolhendo as florzinhas, tá? Desce ela. A linha tá saindo aqui. Você vai voltar aqui, ó. Volta aqui entre essas duas aqui. E passa entre a grande aqui, ó. Viu? Puxa. Formamos nossa florzinha, ó. Agora, nós vamos colocar uns pontos de luz nela pra ficar brilhando. Você vai aqui, ó. Entra aqui. Nessa pitanga. Você pode colocar a pérola também de outra cor, se você quiser. Tá? Passa aqui. Sempre nessa do meio aqui, tá, gente? Ó. Tá aqui no meio, não tá? Eu tô usando esses pontos de luz aqui, ó. Mas você pode usar manta de estraze. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Ele é assim, ó. Tá vendo? Deixa eu passar ele na agulha pra vocês. Ó. Ó como que ele é. Ele vem assim, ó. Tá vendo? Furadinho. Aí, você tá saindo aqui. Você vai passar aqui, ó. Nessa aqui pra ele ficar retinho. Tá vendo? Ó. Ajeita a linha. Ajeita lá, ó. Ele já faz o miolinho certinho, viu? Ó. Aí, você vem aqui, entra nessa pérola grande. Vamos fazer o caminho contrário agora. Puxa. Vamos entrar aqui. Ó. Se você entrou aqui, você vai passar a agulha pra ele ficar. Então, vamos colocar ele na agulha. Ele tem um furinho nele. Eu não sei se dá pra você ver. Quer ver? Deixa eu passar ele na agulha aqui, ó. 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 Tá vendo? Tem desse lado e desse assim, ó. Ó. Tá vendo? Ele fica assim, ó. Aí, você desce aqui. Olha lá. Qual é a melhor posição que ele vai ficar? Aqui. Tá vendo? Você põe assim, ó. Aí, você volta com a agulha aqui dentro dessas duas e da grandona. Vai na frente. Ó lá. Viu? Ele fica o miolinho certinho, ó. Saiu aqui. Você entra aqui nessa. É só isso, essa florzinha. Peraí que agarrou aqui a linha. Eu coloquei pra não acabar. Pronto. Ó. Tá vendo? Tá saindo aqui nessa pitanguinha aqui, ó. Não é? Vamos pegar mais um ponto de luz nosso. Passa a agulha dentro dele. Ele tem um buraquinho pequenininho, ó. Viu, ó. Eles dão um brilho, gente. Vocês vão ver que sandália linda que vai ficar. Fez isso aqui, ó. Tá vendo? Vou voltar aqui, ó. Pra ele ficar. Tá vendo? Você faz com a linha assim, ó. Que ele cai certinho no miolinho. Aí, você volta aqui dentro. Vai lá. Na frente, ó. Puxou. Viu? Agora, vamos entrar aqui nesse. Novamente. Vamos contornar ele todinho com ponto de luz. É uns estrazinhos. É ponto de luz ou é estraz? É uns estrazinhos furadinhos. Viu? Aí, vocês vêm aqui, ó. Saiu aqui. Eu vou olhar o nome direitinho. Deixa aqui e falo com vocês. Na hora que eu for costurar no chinelo, eu falo direitinho com vocês. Ó. Vem aqui. Ó. Onde que saiu. Ó. Viu? Ele já cai certinho, ó. Ajeita assim. Que a linha, às vezes, dobra. Ó. Viu? Essa linha aqui, você deixa pra gente fazer outro arremate, ó. Viu? Saiu aqui. Aí, você vai entrar aqui, ó. Entra aqui. Só mais dois, tá, gente? Puxou. Agora, você vai pegar mais um. Isso é muito lindo. Dá um brilho discreto, sabe? Pra quem não gosta de... Saiu aqui. Você volta aqui, ó. Pera aí. Deixa eu baixar ele aqui. Que eu sei... Aqui, ó. Aí. Viu? Ele já... Onde que você volta? Nessa aqui. Primeiro, você põe ele no lugar. Pra ver onde você vai descer com a... Desceu aqui. Você vai passar aqui, ó. Ó lá. Viu? Puxa e entra aqui, ó. Onde vocês estão entrando? Entrou. Vai por mais um ponto de luz. Eu falo ponto de luz. Ou... Aí, vem aqui. Ó. Faz assim com a linha, ó. Onde que ele cai no buraquinho aqui, ó. Aqui, não foi? Aí, você vai passar a agulha aqui, ó. Passa a agulha. Passa aqui dentro dessa. Essa aqui nós queremos sair aqui no meizinho. Pra colocar aqui no miolinho também. Entra aqui dentro dessa pitanguinha. Essa aqui, ó. Você sempre vai passando a... O nylon dentro das... Pelo, viu? Entra aqui, ó. Ó. Tá vendo? Que a gente sai lá no meizinho dele. Aí, a gente sempre entra aqui em qualquer pitanguinha aqui, ó. Nessa aqui. Puxa. Pronto. Agora, faz assim. Nós vamos entrar nessa aqui, ó. Vamos pegar mais um. Ó. Ó lá. Viu? Aí, a semana que vem, vai ter... É... Miçanguinha. Viu, gente? Vídeo de miçanguinha. Ó lá. Vou ver se ele caiu direitinho aqui. Eu tinha que entrar na outra. Quando ele não encaixa direitinho, é porque você não passou a... No lugar certo. Viu? Pera aí. Agora, eu vou ter que tirar aqui. E vamos puxar essa linha aqui, ó. Porque eu não encaixei ele no lugar certo. Se ele ficar entortando assim, é porque você não passou a linha no lugar certo. Aí, você tira. Deixa eu passar a linha aqui novamente na agulha. Quando ele fica assim, tortinha, é porque você não passou a linha no lugar certo. Deixa eu só colocar aqui de novo, né? E o pior é que eu só gosto de trabalhar... Com a... A agulha 9, que é a fininha. Gosto de costurar os chinelos, tudo com ela, porque... E ela demora... Porque eu já acostumei e eu acho que o acabamento fica melhor. Aí, passei. Pronto. Ó, ele tá aqui, ó. A linha tá saindo aqui, não é? Onde que você vai entrar com ele pra ele ficar certinho? Aqui, ó. Então, você entra... Enganchou, você tira. Ó lá. Viu? Nossa florzinha tá pronta. Você saiu aqui. Agora, você entra aqui dentro dessa grande. Pra gente fazer o arremate lá atrás. Ó. Puxa. Olha que linda, gente. Olha. Olha que coisa mais linda. Flor vani. Ó. Olha que linda. Aí, saiu aqui. Você vira ele assim. Essa linha tá saindo aqui, ó. Não tá? Então, vamos andar com ela até lá pra gente fazer o arremate. Aí, você vai passando com a agulha assim, ó. Entre as... Entra aqui. Entra na grande. Nunca deixa a linha assim por fora do bordar, tá, gente? Sempre por dentro das... Vai passando aqui, ó. Passa aqui. Tá vendo? Entra. Entra... Pra gente sair aqui pra amarrar. Entrou aqui na pitanga, ó. Tá? Entrou na pitanga. Vai passando sozinho aí. Prendeu aqui, você tira. Não deixa. Vem aqui. Olha lá. Esse tá saindo aqui. Vamos passar mais nenhuma... Mais nessa pitanguinha aqui, ó. Pra gente encontrar as duas pontas e amarrar. Pronto. Tá? Chegamos aqui, você puxa. Pega essa ponta aqui. Aqui, ó. É porque prendeu ela aqui, ó. Deixa eu tirar. Pronto. Ó. Ficou duas pontas, tá vendo? Essas duas pontas aqui, vocês vão amarrar. Uma. Um nozinho. Dois. Mais um. Pode dar mais um. Pronto. Faz isso aqui. Aonde que ele tá? Ele tá aqui, ó. Nós vamos entrar e esconder ele dentro dessa pérola grande aqui. Então, vamos passar a agulha aqui antes de passar a cola. Ó. Tá vendo? Puxa aqui. Não esqueçam, tá, pessoal? De passar. Não custa nada, ó. Antes desse nozinho aqui esconder, passa uma colinha aqui, ó. Eu sempre faço isso, viu, gente? E puxo. Ó lá. Escondeu o nozinho. Aí, essas duas pontinhas aqui, você corta. 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 Espero secar. E nossa florzinha tá linda. Olha. Que show. Aí, eu vou montar o chinelo. E vou trazer pra vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Flor Vani. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.